Beijo, Gia. Muito bem-vindo à segunda parte de como criar suas naves manuais ou estelares. Bom, isso daqui eu vou abordar as naves que sobraram, por causa que esse pouco geral... Eu expliquei no vídeo passado, então vem ele antes de ver, senão esse aqui não vai fazer muito sentido. Mas começando ainda pelo Juggernauta, aqui você não pode fazer muita coisa nele. Caso você clique aqui em cima, só vai ter uma seção. O Juggernauta é uma nave e estaleiro. Basicamente, se você levar ele, caso você não saiba ter um ponto de ascensão que você precisa gastar para pegar ele. Depois você tem que ter o estaleiro nível máximo e fazer um lugar especial para construir ele. E demora, tipo, 3, 4 anos. Demora bastante. Mas com isso daqui, você vai poder consertar qualquer nave sua no Juggernauta. Vai poder criar nave no Juggernauta. Você vai poder fazer muita coisa nele. Mas ele sozinho não é muito forte. Então, só vai dar mais mesmo uma proteçãozinha para ele. Aqui, o que eu gosto de pôr, é dois emissores de arco focados para qualquer nave que entrar no range dele. Explode. Ele também, ele é porta-avião e do bom. Aqui, eu gosto de usar a nave de ataque avançada. Se ela estiver nível 3, usa ela. Se ela estiver abaixo do nível 3, usa essa antiga, que é melhor. E aqui, você pode colocar. Tem que ser uma arma a longa distância, obviamente. Isso aqui não vai chegar perto. Como eu expliquei no vídeo passado, você tem que olhar, passar o mouse aqui em cima e ver o alcance. O alcance... Isso daqui é de 125. Então, tem que ser mais ou menos... Essa arma com maior alcance, senão nem vai adiantar. Ó, o míssel redemoinho. É bom. O alcance dele é exatamente o mesmo. Então, ele vai poder ficar lançando míssel, lançando avião e ainda vai lançar... Esses dois remissores de arco forçado aqui, que é muito bom. Pra ele, eu gosto de colocar um pouco mais de blindagem. Por causa que ele se autocura. Assim como ele é um estaleiro, ele se autocura. E a blindagem, ela é um pouco mais barata do que a matéria negra. Aqui, esse escudo que eu tenho, porque isso aqui vai um pouco desse recurso especial, que é a matéria escura. Caso você queira deixar, pelo menos, um pouquinho mais balanceado, faz assim, ó. Desse jeito. E o Gernalta. Belezinha. Aqui, aqui não tem muita coisa pra mudar. Você só vai... Obviamente, você tem que deixar ele como transportador. Aqui também, ó. Máximo, esse daqui. Eu gosto de deixar... É... Velocidade da nave de ataque em mais 20% e o dano da nave de ataque em mais 20%. E o resto, ó. Isso daqui não é bom. Esse daqui é interessante pra... Caso você esteja longe da... Tipo assim, não tem hiperestrada. Isso daqui também é bem legal. Esse daqui também é bem legal. Hum... Aqui vai depender bastante do como é a sua frota. Caso você use uma frota, como eu mostrei no vídeo passado, a melhor vai ser essa rede de aquisição. Isso aqui vai fazer suas naves atacarem muito longe. Vai literalmente... Isso aqui vai virar um... Se eu ainda quero trazer... Tudo isso na prática, porque é bem legal. Indo pra próxima, canhão de íon. Aqui, a mesma coisa. Você vai poder colocar uma coisa só. E aqui, você vai ter meio que o raio da perdição. O clarão de destruição, só que o antigo. Aqui eu gosto de colocar o antigo por causa que o tempo de recarga é menor. Cinco, quase um mês pra recarregar um tiro. Não vale a pena. Isso daqui não é uma nave. Caso você nunca tenha visto isso, isso aqui é uma estação de defesa. A blindagem pode ser a mesma. Aqui no Juggernaut, uma coisa que eu ignorei é que aqui você pode deixar vazio se você não quiser gastar nada. Mas sei lá, se você quiser fazer alguma coisinha, você pode pôr... Vai ficar um pouquinho mais caro. Mas aí você põe esses controles de disparo auxiliar que ajuda. Aqueles canhão de íons. Também não... Eu não deixo ele muito caro, porque isso aqui é facilmente destruível. A função de um canhão de íons, ele basicamente é... Imagina que você tem a sua... Vou pegar aqui, ó. Você tem a sua capital. Aqui. Você tem essa... Miseranavezinha. Peguei uma aqui, ó. Tem tipo assim, ó. 17k. Agora... Vamos lá, que vamos vir te atacar. Eu posso vir aqui em defesas. Eu construo aquelas plataforminhas de defesa. Mas, agora eu posso vir e construir o canhão de íons. Isso aqui, obviamente, ele é bem mais caro. Ele consome bem mais espaço. Aqui, ó. Eu posso colocar 27 plataformas de defesa. Isso aqui consome 3. Dá pra colocar 3 e você coloca, sei lá, mais 3. Vale a pena colocar tanto canhão de íons? Acho que não. Vai de você. Eu colocaria no máximo 1 a 2. No máximo, no máximo. Isso aqui serve pra destruir nave grande. Tipo, tem um titã. Lá no fundo. Tirando em você. Olha lá. Isso aqui tem alcance pra dar um tirinho só e, pô. Estoura. Plataforma de defesa. A gente não discute. A melhor plataforma de defesa do jogo. A mais quebrada. Hangar. Cara, eu acho que se a gente pudesse resumir o combate... Estelares defensivo. Depende de quem mais tem caça. Geralmente isso. Vai, pô. Nave de ataque avançada. Só que não precisa atirar. Aqui você pode encher de defesa escuro. Aqui, por mim, eu gosto de colocar um de cada. Quanto mais forte isso aqui for, obviamente, mais você vai durar. Cara, nave de ataque avançada. Sinceramente, eu vou ver se uma hora eu consigo tentar trazer algum shorts de alguma corzinha. Só pra mostrar pra vocês como funciona a defesa. Como é engraçado. Tipo, imagina. Pega essa nave de defesa. Vem aqui, ó. Ganhando aqui, ó. Faz aqui, ó. 27 plataformas de defesa. Cada uma com mais ou menos duas... Não, mais ou menos não. Exatamente. Dois hangars. Vai ficar mais ou menos lá pros 53, 54 hangares. Só numa estação. Isso aqui, ó. Eu vou mostrar como funciona. Como... Ó, tá com 17k. Aqui, caso for um lugar de defesa, também coloca um compartimento de hangar. Caso esse lugar aqui, ó. Fazendo esse lugar aqui pra defesa, as melhores construções pra defesa. Aqui vai ser... Operador de disruptor de campo. Bloqueador de comunicação. Pode deixar também esse sobrecarregador. Vou ativar um cheatzinho aqui, só pra gente construir na hora. Também vou desativar a IA pro jogo. Pra achar. Pra ativar a cheat é só você segurar aspas. Clica aspas uma vez. 17k. Foi pra... 117. Isso aqui, ó. Dá pra pôr mais. Ó, eu vou colocar um canhão de íons. Pra mostrar. E eu vou encher o resto. Pronto. 144k de defesa. É muito? Não. Não. Sinceramente, não é tanto pro endgame. Mas... Isso daqui... Não... Tipo assim... Defesa. É difícil segurar sozinho. Mas caso você tiver, tipo assim... Essa armada de 117 mil aqui. Aqui. Você vai segurar bastante coisa. Por causa que isso daqui vai basicamente... Soltar muito aviãozinho. Não vou conseguir mostrar agora. Eu vou trazer um vídeo futuro. Mostrando as batalhas em perspectiva. Acontecendo. Pra vocês aprenderem a analisar ela também. Porque isso é importante. Mas voltando aqui. Agora que a gente sabe... A plataforma de defesa, ó... Belezinha. A gente vai... Pra nossa última nave. Que é a fragata. Bom... Agora que o motivo pra você não usar a fragata. Aqui duas... Fragata, ó. As duas tem seis. E a fragata, ela é mais fraca. Mesmo da mesma quantidade. E é estranho. Por causa que se a gente for olhar aqui. A... Ela tem... Ela tem um dobro de casco. Quase... Bem mais blindagem. Mas... A energia não conta muito. Só que a velocidade é menor. E a evasão da fragata... É o que destrói ela. Isso daqui é tipo assim... Ele é um destroyer piorado. Literalmente. Piorado. Por causa que... A evasão dela faz ela tomar muito dano. Menor a evasão, mais dano. E a fragata, ela é mais cara que a corveta. Então... Você tá fazendo uma nave mais cara. Que toma mais dano. Faz a mesma coisa que a corveta. De forma pior. Porque ela é... Ela é ainda mais lenta. Então não usa a fragata. Caso você use ela... Olha... Põe nos comentários. Que eu quero saber o porquê que você usa ela. Porque eu tenho muito tempo de jogo. Eu não sei pra que dá isso. Mas... Esse daqui... É o vídeo. A segunda parte. Um pouquinho menor. Mas pra te mostrar... O que você vai fazer agora. As outras naves especiais. E as de defesa. Qualquer coisa. Põe nos comentários. Que eu te respondo. E é isso. E falou. É isso.